Dois assaltantes armados invadiram o comércio na Avenida Raposo Tavares e assaltaram aqui a dona do estabelecimento. Ela vai contar pra gente como que foi. O susto foi grande, né? Foi bem grande. Eles chegaram, um de cabeça baixa, já é a terceira vez que eles vêm das 25 vezes que eu fui assaltada aqui. Eles vieram, olharam, um de cabeça baixa, chegou a pedir a ração, eu fui pesar, ele já arrancou o revólver, mandou joelhar, virar de costa pra ele, disse que não ia joelhar e nem virar de costa. Aí ele mandou sentar, enquanto o outro foi roubando tudo, levou até o telefone sem fio, celular, todo o dinheiro. E saiu um pra cada lado na maior calma, como sempre eles vêm. A gente já conhece, sabe, não sei de onde é, mas a gente já conhece quem é. Já vieram três vezes aqui esses mesmo. E você foi assaltada 25 vezes? 25 vezes. Faz 13 anos que a gente tá aqui, mas são 25 vezes. Não passa um ano se não for duas, três vezes por ano. Então quer dizer que você está trabalhando para os bandidos? É, pagando pra eles. Inclusive, por exemplo, o celular, vão acabar de pagar pra eles. Você estava com o celular, mas o celular comprou parcelado, não terminou e agora vai terminar de pagar pra eles? Pra eles. Infelizmente é assim, né? É a vida. E parece que eles conhecem a rotina aqui do estabelecimento, porque eles levaram, eles foram para fora, onde não pegava as câmeras, né? Eles devem conhecer, porque eles vêm em horário de almoço, que é mais sossegado. E eles pegam sempre, enquanto um fica pegando, o outro fica bem na divisão onde não pega a câmeras, que é a divisão da porta, pra não pegar eles também. E no momento ali que ele pediu pra você ajoelhar, aí você falou pra ele que não ia ajoelhar diante dele, né? É, diante dele não, porque ele não é Deus por me ajoelhar diante dele. Ele nem virar de costas, porque do jeito que está na moda, virar de costas, eles atiram, não vou. Então, se atirasse que fosse de frente. Aí ele mandou sentar, enquanto o outro pegou tudo, daí levou até o telefone sem fio, fiquei sem comunicação. Levou tudo que você estava aqui, o dinheiro, o celular, o telefone? Tudo. Ainda bem, graças a Deus, não levaram a vida, porque se o joelho vir de costas, eu não sei a cabeça deles, né? E você, como comerciante aqui, já 25 vezes assaltada, o que você espera daqui pra frente? Ó, espero que seja pior, porque eu com meus 12, 13 anos já trabalhava. Hoje a criança de 17, 18 anos é chamada de criança, marmanjo desse, chamada de criança, vagabundo. Tem vaga na escola sobrando, que pelo menos pra mim sempre teve, foi eu que procurei a vaga, sempre estudei, sempre trabalhei. Agora esses vagabundos chegam, não podem fazer nada. A gente tem uma arma e atira, a gente apodrece na cadeia e eles ficam aí, vagando por aí.